Mãe, bendita estou entre as mulheres Deus te escolheu para ser mãe E hoje estou aqui agradecendo a ele Mãe, quantos problemas nós passamos Mas o Senhor nos ajudou E hoje o que sou é fruto desse amor Tudo que sou, tudo que tenho Devo ao Senhor e a vocês As noites que você perdeu Querendo me proteger Tudo que sou, tudo que tenho Devo ao Senhor E a você Deus te escolheu para me dar a vida Eu agradeço Parabéns, minhas queridas Deus tem sido com vocês Hoje é um presente para vocês estarem aqui com eles E que Deus dê muita vida Muita força E o dia vai ser história para contar Para contar, para mostrar para eles Como são fortes Parabéns, minhas queridas Parabéns, minhas queridas Deus é com vocês Parabéns, vocês são fortes O que vocês estão fortes Obrigado.